Olá Brasil! Olá todo mundo! Tudo bem com vocês? Alguém está reconhecendo esse lugar? Só quem assistiu Emily em Paris e talvez mais precisamente a segunda temporada, porque esse lugar aqui aparece bastante na segunda temporada, é impressionante! Eles aproveitaram o máximo desse lugar e eu vou mostrar para vocês essa parte aqui toda, que é uma praça bem legal, que aqui tem onde a Emily mora, prédio da Emily, a entrada do prédio da Emily, o lugar onde ela fez o jantar de aniversário, o restaurante do Gabriel e um café que aparece tem uma cena bem legal dela com a amiga Cindy tomando café, discutindo, enfim, é um rolo, né? Mas fiquem aí comigo que eu vou mostrar esses lugares todos aqui para vocês e fica num lugar bem legal em Paris, perto de um ponto turístico, para ser mais exato fica bem próximo do Jardim de Luxemburgo e do Panteon, eu vou mostrar o nome da praça, o endereço, tudo certinho para vocês, para vocês não se perderem, tá bom? Fiquem aí comigo! E olha que legal, a gente vai começar pelo restaurante do Gabriel e por incrível que pareça não é um restaurante francês e sim italiano, e o nome dele, olha, é Terra Nera, restaurante italiano, claro que nas teres mudaram a fachada, o nome, a fachada não, mudaram muitas coisas, que em muitas cenas a gente consegue ver essa padaria de fundo, isso aí é uma cena que, são muitas cenas que a gente consegue ver isso, e foi assim que eu descobri esse restaurante aqui, que aparece muito na série, bom, ele funciona, ele inclusive tem mesas fora, olha que legal, tem uma cena ali dentro também, é bem legal o restaurante, mas não é comida francesa, é comida italiana, e olha, aqui é a praça onde ela mora, que é logo do lado, para quem assistiu a série aí, vai se recordar de muitas coisas nessa praça, é uma praça bem pequenininha, ela fica aqui do lado do panteão, eu vou mostrar o nome da praça daqui a pouco para vocês, e olha, ali tem a fonte que aparece muitas vezes na série, aparece, nossa, eu acho que é o principal cenário da segunda temporada, é aqui, aparece muita, muita cena aqui nessa praça, olha, tem a fonte, que inclusive ela funciona, e olha, ali eu já vi que aqueles dois ali, está aqui por conta da série, que eles foram ali no restaurante, foram, como é que fala, tirar foto no restaurante, em vários lugares eles já reconheceram. Olha, esse daqui é o prédio onde ela mora, não sei qual que é o andar, né, na verdade acho que fala assim, acho que fala que é o quinto andar, que ela até confunde, que aqui na França a gente começa a contar os andares pelo número zero, então é zero, um, dois, três, quatro, aí acho que ele a confunde lá com o apartamento do Gabriel e tudo mais, então é aqui, ó, essa porta é a entrada da, do apartamento, né, do estúdio, da kitinete, que são bem pequenos os apartamentos aqui em Paris, da Emily, né, essa daqui é o nome da praça, ó pessoal, Place de l'Estrapade, L'Estrapade, Place de l'Estrapade, Então é aqui, é aqui que a Emily mora, Place de l'Estrapade, número um, não é difícil achar, só colocar aí no Google, é aqui que a Emily mora, e olha que legal, aqui é muito interessante, teve uma cena muito legal aqui, que é do aniversário dela, onde ela coloca a mesa, tem uns enfeites, é bem legal, bem legal, claro que não tem esses carros, né, na série, isso aqui, quando foi filmado, eles fecharam tudo, então não tem carro, não tem essa poluição um pouco visual, mas que é bonito de qualquer jeito, então foi aqui, exatamente nesse lugar, onde ela fez o jantar de aniversário dela, é, essa cena, essa cena é bem legal também, que inclusive, olha, pra quem não assistiu, pra quem vai assistir, aparece muito ali, olha, aquela livraria portuguesa e brasileira, né, a livraria portuguesa e brasileira, mas uma coisa que me chamou a atenção, é que na série, por algum motivo, eles mudaram a fachada dessa loja, que talvez pelo fato de direitos autorais, alguma coisa assim, eles mudaram a fachada, não sei se foi Photoshop, ou na época, eles fizeram de uma forma que, enfim, que não é isso daqui, tá, assim, que aparece na série, é um outro nome, é um outro estabelecimento, mas o resto continua o mesmo, o resto continua aparecendo normalmente, olha ali, como eu falei, aparece a livraria portuguesa e brasileira, olha aí, deixamos, pelo menos isso deixou na série, a livraria portuguesa e brasileira, e tem uma cena também, que é nesse café aqui, da Emily com a Cindy, olha esse café aqui, qual é o nome desse café, é o café de la nouvelle merrie, e para ser mais exato, elas ficam sentadas, em uma dessas cadeiras aqui, porque aparece inclusive, esse semáforo aqui de fundo, então tem uma cena também bem legal, aqui nesse café, e na sala, na praça em geral, como eu disse, muito, 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 muitas cenas aqui nessa praça, vou dar mais uma voltinha, para vocês verem, olha, é uma praça bem pequena, mas que eles aproveitaram, de uma forma maravilhosa, é espaço muito bem aproveitado, muitas cenas aqui, tanto com o restaurante de fundo, de dentro do restaurante, daqui da praça, é, daquele outro café ali, também que aparece, tá aí, é um, a locação, mais, mais, frequente, na série, em Paris, eu prestei mais atenção, na segunda temporada, aparece mais essa praça, esses lugares que eu mostrei, mais na segunda temporada, do que no, na primeira, talvez, foi mais fácil, para eles filmarem, e é claro, também, que é no verão, tá, que a gente está, em pleno inverno, mas, foi verão, provavelmente, eles gravaram bem cedinho, eles fecham muito as ruas aqui, por um período, normalmente é cedo, porque verão, amanhã é cinco horas da manhã, então, dá para fazer muita cena, muita coisa assim, sem, sem prejudicar as pessoas, e, é isso, eles fizeram a decoração, assim, nessas árvores, também, no aniversário, no jantar de aniversário dela, que foi desse lado aqui, olha, que aparecem umas, umas luzes, né, do ângulo, que está sendo filmado, e essa fonte, eu acho que, próximas temporadas, eles vão fazer alguma coisa, nessa fonte aqui, talvez, vai se tornar a fonte dos desejos, não sei, vai ter uma briga na fonte, enfim, olha, cheio de pombo aqui, até o pombo ali, está, tomando um banho aqui, não, e a praça, ela é um charme, eles, souberam escolher, bem, a época certa, porque, essas árvores aqui, todas, na série, eu reparei isso, tem uma flor lilás, então, elas ficam, todas floridas, essas árvores, normalmente, fica florida, mais ou menos, final de maio, começo de junho, né, mais ou menos, no meio da primavera, então, eles souberam aproveitar, escolheram a época certa, e a praça, ela é um charme, né, gente, olha os banquinhos, o lugar é incrível, né, é um lugar bem típico parisiense, com arquitetura parisiense, o estilo parisiense, marcas parisiense, que são esses bancos, uma fonte parisiense, não, o lugar é incrível, é incrível, é incrível, é incrível, eu adoro esse lugar aqui, e, é óbvio também, que eles fizeram, muitas coisas, muitas cenas, porque o lugar, cada lugar, olha, cada lugar, você consegue fazer uma cena diferente, e fica em um ambiente diferente, o interessante é isso, e cada lugar diferente, não parece, mas está muito próximo um do outro, só você mudar de ângulo, que o cenário muda, completamente, olha, essa luminária, está aqui, bem típica, francesa, tem todos os lugares, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, lembrando que, esse lugar aqui, fica no, bairro 5 em Paris, 5º, 5º Arrondesmont, e o nome da praça, é Place, de L'Estrapade, aqui que a Emily mora, em Paris, e ali, o restaurante do Gabriel, como eu mostrei, que não é francês, é italiano, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho, e até o próximo vídeo, fui! Fui! Fui!